Estamos de volta com o programa que faz a diferença nas suas tardes. E é com muito carinho que eu recebo agora três bonitinhas, amadíssimas, que botam para quebrar nos palcos. Bom, elas são protagonistas de Os Monólogos da Vagina, que é um espetáculo que está comemorando 19 anos de sucesso absoluto. E hoje, é claro que o nosso papo não ia ser mais do que cor de rosa por aqui. E aí, então nós vamos falar das mulheres. Bruno, vamos falar das mulheres. Aqui nós estamos com três coisas que eu gosto muito. Sim. Falar de mulheres, lógico, em primeiro lugar. Comida em segundo e um bom amigo em terceiro. Se eu botar um amigo na frente da comida, eu moro de fome, não pode. Entendeu? Então tem três coisas que eu adoro aqui, viu gente? Bom, e nós vamos falar das mulheres e tudo que diz respeito ao seu mundo. Eu estou recebendo a Rebeca Reis, a Maximiliana Reis e a Cacau Melo. Obrigado, minhas crianças. Obrigada. Mãe e filha juntos, está vendo que é uma coisa bonita? É um privilégio estar do lado dessas mulheres em cena. Muito obrigado por terem vindo, agradeço muito a vocês. Nós que agradecemos. E agora no cenário novo está lindo o programa. Você gostou? Parabéns agora. Obrigado, amor. Novo horário. Obrigado. Todas as minhas tias. Vai, agora vou partir ao vivo. A gente ouvia muito essa história, é muito tarde, eu durmo cedo. De fato, é mais interessante para as nossas tias. Mas ainda bem, também você pode ir lá agora na internet, você busca... Imagina. Mas o ao vivo, ele faz a diferença. Faz, fica mais dinâmico, né? É, quer assistir ao vivo. E você pode assistir, inclusive, ao vivo, se você quiser, pela internet também. Então. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Coloca lá no aplicativo. Os adventos maravilhosos da internet. Pois é, tem um aplicativo da Gazeta. Eu cansei de ver o programa nos Estados Unidos. A gente recebe muito, só que o horário lá é outro. Mas eu recebo muita coisa de lá do Japão, e tem muito brasileiro lá assistindo. É legal. Engraçado, né? Bom, crianças, os monólogos da vagina, é um show que faz, de certa forma, traz uma reflexão para a gente, mas é hilário. É. É sensacional. Eu vou ver de novo, que agora vocês estão aqui embaixo. Agora você pode, né? Agora não tem desculpa, né? Agora, eu fico imaginando o seguinte. São 19 anos, vamos dizer, praticamente duas décadas, né? E continua atual. Continua. Fala, Márcia. É, tem quase a idade da Rebeca, né? A Rebeca tem um pouquinho mais, mas é como se... É um filho, né? Continua sendo um espetáculo super atual, porque são depoimentos de mulheres reais. Então, cada vez que a gente apresenta o espetáculo, aí eu sempre falo para as meninas, meninas, eu acho que esse ano a gente agora... Agora a gente aposenta, né? Imagina. E aí, sempre o público, ele vem, ele fala, gente, é um espetáculo necessário, não pode parar, porque eu me identifiquei. E, então, parece que é uma missão nossa levar essa mensagem ainda para vários públicos. e aqui, é como se fosse um espetáculo da Broadway, né? Porque a gente está aqui no Teatro Gazeta, as pessoas vêm de longe para poder assistir. É, elas sabem que é o nosso endereço em São Paulo, a nossa casa em São Paulo é o Teatro Gazeta. Foi, essa semana mesmo, falam assim, ah, eu sou de Fortaleza, ah, eu sou de Belém, eu sou de Boa Vista. Sensacional. E elas já saem de lá com a programação feita, falam, ah, o Monólogos da Vagina está lá no Teatro Gazeta, vamos lá. Sensacional. Enlouquecedor, porque tem muita gente que ainda não viu, e isso é muito interessante. E como você bem falou, quando você fez a pergunta para o Max, ele continua atual, muito atual, inclusive, tanto por um lado bom, positivo, quanto, infelizmente, por um lado não tão bom, um lado negativo. Sim, claro, claro. Então, que é um espetáculo que ele realmente levanta questões muito pertinentes, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, sinceramente. quando é que você pode, de fato, ter esse tipo de reflexão? Quando você está relaxado. Sim. E essa, esta que é, na verdade, a grande vantagem da comédia. Porque o texto, ele, embora ele retrate uma problemática humana, na verdade, ele, você consegue entender melhor porque você está relaxado. Exatamente. Não é uma coisa complexa. Que te pressiona o tempo inteiro, né? Que você fica apreensivo. Aquela história, caiu aqui meu microfone, né? Caio o lenço. Então, essa vantagem do programa ao vivo também, pode falar tudo. É que você, numa hora dessa, sabe que a problemática humana muda só de endereço, mas é a mesma sempre. E cronologicamente também, essa coisa continua, por mais evolução que exista. É. Mas que eu acho legal, viu? Mas, e continua o tabu, né? Porque eu fico imaginando 19 anos atrás, claro, eu e a Cacau, nós somos as mais velhas do elenco que estamos há mais tempo. Mais velha, imagina, duas crianças. Mas a Rebeca brincava nos bastidores do Teatro Gazeta em 2005, ela tinha 8 anos de idade. Verdade. E ela brincava de um dos quadros, que são os quadros das menininhas, né? E nós falamos da menstruação. Sim. E a Rebeca, então cada uma tinha um personagem. Ela brincava... Eu não entendia muita coisa na época, mas é uma coisa, e a gente até fala muito que é uma missão, porque, de certa forma, as mães, as avós, as tias, elas levam as crianças, as adolescentes, para o espetáculo, para inserir esse assunto. Porque são assuntos delicados. Você está tratando sobre a intimidade... Tem um certo tabuzinho aí. Sim. E então é uma forma leve de você falar, vamos conversar? Estou aberta para a gente conversar sobre a sua menstruação, sobre a sua iniciação sexual, sobre qualquer coisa que você quiser, porque você está ali, como você disse, é um ambiente descontraído, né? Claro. E a gente precisa disso para poder se libertar também. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Só lembrando que os monólogos da vagina estão aqui embaixo, num endereço que acho que não é conhecido em São Paulo, a Avenida, rindo, né, Bruno? Avenida Paulista 900. Aqui, Teatro Gazeta. Vou dizer que é próximo do metrô Trianon, que aí fica mais fácil ainda. Trianon Masper, né? Bom, sábados, 18 horas, domingo, às 20 horas. Isso. Até o dia 28 só? Dia 28 de abril agora, mas no mês de maio, aí nós faremos um único dia na semana, que é aos sábados, às 18 horas. Então, se não conseguir assistir até o dia 28 de abril aqui, no sábado e no domingo, no mês de maio, continua às 18 horas. Aqui no Gazeta mesmo? É, aqui no Teatro Gazeta. Fechado. Nós temos algumas viagens ainda para fazer, mas entra lá no nosso... No Facebook, no Instagram. É, os monólogos da vagina e... Basta isso, o monólogo da vagina? É, os monólogos da vagina. Só isso. É, os monólogos da vagina. É, sempre. Bom, hoje vamos falar sobre muitas coisas que fazem parte do universo feminino. Sim. Algumas eu tenho conhecimento, outras nem tanto. Eu sei que foi publicado agora no livro que tem 8 bilhões, 785 milhões, 426 mil, 716 páginas. Caramba! Que isso? É, o primeiro volume. Oi! Nossa! O primeiro volume de 148, sobre o universo feminino. É, que isso, né? É, eu fui pai com guarda de filhos, eu criei menina. Você bem conhece o assunto. O quê? Minha cabeça é feminina, mesmo. É um dicionário, ó Aurélio, né? Sim. Todos nós somos masculinos e femininos, né? Sem dúvida. Então vamos falar sobre coisas onde... Bom, nós homens, acho que vamos entender melhor vocês de um jeito que eu diria nada clichê. Começando pelo seguinte, vamos enumerar três assuntos interessantes para se conversar com uma mulher. Cada uma de vocês vai me dizer um assunto... Não, não estou falando de compras, de cabeleireiro, não. Essa época já passou, né? Já. Três assuntos interessantes para um homem conversar com uma mulher. Fala, Max. Olha, no meu caso, eu acho que a minha vida inteira, eu fui do universo da arte, né? Da cultura. Então a primeira coisa que me chama a atenção para poder desenvolver um assunto bacana, né? É falar sobre cultura, sobre teatro, sobre interpretações, sobre temas, né? De filmes. Então eu acho que... Literatura. É, literatura. Literatura, alguma coisa voltada realmente para a arte. Beleza. A minha vida é isso. Rebeca e o Cacau, qualquer um de vocês pode dizer outro assunto interessante. Vai, Cacau, não dá essa. Joga a bola direto. Olha, eu sou uma pessoa muito eclética naquilo que eu gosto de conversar com os amigos, né? Principalmente, eu sempre penso nos amigos, pessoas que eu recentemente conheci. Eu acho que é o que a Max falou realmente, ainda mais para nós que estamos do ramo da cultura, né? Conversar sobre cultura, sobre arte, sobre viagens, exposições. E acho que a gente já está mais do que na hora também de ampliar um pouco os nossos horizontes em termos de conversa, né? Expandir as nossas consciências. Então, acho que hoje em dia, até essa semana teve, né? Se não me engano, foi semana passada, um evento tão maravilhoso da Kate Bauman, que descobriu através dos algoritmos que ela e a equipe, né? Legal. Descobriram a primeira fotografia, né? Há séculos que a humanidade vem, tantos anos que a humanidade vem pesquisando. Então, por que não falar sobre astrologia, astronomia, física quântica? A gente tem que expandir os nossos horizontes, né? Eu, particularmente, com os meus amigos, quando a gente começa a falar em física quântica, meditação, autoconhecimento, aí, amor, são muitas garrafas de vinho. Ah, que beleza! O buraco negro da conversa. E você, René? Eu acho que toda conversa que você esteja disposto a ouvir. Porque o mais importante de uma conversa é você saber ouvir a pessoa e qualquer assunto vai ser interessante se você estiver realmente prestando atenção e ouvindo. E hoje em dia a gente tem muito disso que a gente está ouvindo, mas não está... Então, se você está no assunto ali, qualquer assunto é interessante, né? Olha, eu vou só concluir uma coisa. O que vocês disseram se aplica aos homens também. Com qualquer ser humano. Eu, pessoalmente, gostaria, de fato, que qualquer uma paquera eventual minha tivesse esse tipo de comportamento que vocês falaram agora. E até mesmo, muito importante, as crianças. A gente não ouve as crianças e elas têm muito a dizer. Elas têm muito a dizer. Se eu tivesse ouvido as minhas crianças, quando eu tive a guarda delas, seguramente eu teria errado muito menos. De fato. Enfim. Tudo teria sido mais leve, né? Claro. É importante trabalhar a nossa escuta. É importante, então, em qualquer situação. Vamos lá para uma apostila para os homens. Como é que a gente pode manter uma conversa interessante via WhatsApp? Acho que depende do... Você está falando no quesito afetivo, amoroso? Sim, sim. Paquera mesmo. Paquera mesmo. Literalmente. Afetivo, amoroso, naquela politicamente correta. Paquera. Estão falando de paquera. O assunto é com você, Cacá. Gente, como assim? Não, eu vou dizer em mim as frases. Porque assim, a minha paquera, embora no meu relacionamento a gente tenha que se paquerar, a gente tenha que ir a cada dia, mas eu já estou casada há 35 anos com o Roberto. Bem-vindo ao clube. Eu sou a Heben, então eu sou da... O clube dos 30 e o meu é 34. Mas a gente tem sempre o tempo para conquista, né? Ah, lembra aquela música? Às vezes ele está escutando uma música no rádio, aí ele grava no WhatsApp e me manda. É tudo igual, é tudo igual. Porque a gente lembra do dia que a gente estava namorando, eu tinha lá 17, 18 anos, eu falei, nossa, amor, você lembrou disso. E eu vou dizer, olha, em linhas práticas, o que o cara tem que fazer para ter a sua atenção, a sua admiração? Fala, Cacá, você tem que falar. Olha, eu acho que em primeiro lugar, no meu caso, assim, quando eu estou pensando em relacionamento com o homem, assim, integridade. Integridade, honestidade, para mim, são fatores que são muito importantes. Eu não abro mão disso. Aliás, não é nem abrir mão, que eu não tenho que abrir mão de nada. Cada um é cada um. Claro. Mas dentro daquilo que eu gosto e gostaria de ter como um companheiro, de uma pessoa, de um companheiro, a integridade, a honestidade, a lealdade, não necessariamente fidelidade, mas a lealdade, para mim, são pontos bem importantes. Essas coisas são distintas, lealdade e... É, fidelidade. Você? É, eu acho que eu concordo muito. Eu acho que a pessoa tem que ser verdadeira, né? E se ela está afim da pessoa ali, ela vai falar o que está vindo na cabeça dela, no coração dela, o que ela sente de vontade. Tem que ser verdadeiro mesmo, não tem que esconder nada. Manda fotos. Você é espontânea, né? Você é espontânea. Você é espontânea. Ai, olha aqui, você não entrava. Os monólogos do órgão sexual e da mulher. E ele está, diz que está tantos anos aí no ar, né? Porque ele tem um lugar específico, ele não sai dali. Não, jamais sairá, não é? É verdade. Por que ligaram para você agora? Você estava no telefone ali, o que foi? Não, não, essas são outras perguntas, né? E fica todo mundo me atrasanando. Mas tem uma máxima que é, lugar de mulher na cozinha. Mas, puta, e se a mulher gosta de cozinhar? Porque agora todo mundo gosta de cozinhar, não? Exatamente. É na cozinha? É, aliás, lugar de homem é na cozinha hoje. Ah, é? Olha ali, né, chefe? O lugar de mulher, na verdade, é onde ela quiser. A minha mulher, segundo ela disse para mim, ela casou comigo porque ela achou que ia ter comida de chefe todo dia em casa. Coitada, ela se lascou. 25 anos que ela come comida do restaurante que eu trago para ela. É, perfeito. É aquela máxima, outra máxima, né? Em casa de ferreiro, o espelho é de pau. Ah, sem dúvida. Então, lugar de mulher, onde ela quiser. Ah, onde quiser. Vá ver, né? Vá ver, né? Eu vou guardar. Vá fazer um jantazinho romântico, assim, uma coisa... Ah, é gostoso. Se ela quiser, se ela quiser, seja na cozinha, agradável, se ela se sente feliz na cozinha. É, tem um momento. Agora que eu estou disponível, eu vou pegar todas as ideias. Ah, olha! Bem-vinda ao clube. É bom saber, porque vai aparecer assim. Astrologia, vocês curtem a Astrologia? Nossa, eu sou apaixonada. É Cacau? Aí que você quer falar com ela em várias galáxias, é voltado em nós. Não, gente, calma. Nós somos três vaginas aqui. É, eu já fui mais ligada, fui mais... Eu acho que a gente vai mudando as etapas. Sem dúvida, sem dúvida. E o rosto e a atenção. Mas antes, era aquela história, queria ver o Oroço todo dia, para poder ver que eu poderia me cuidar um pouquinho melhor, enfim. Oh, meu Deus, chegamos na hora. Ai, Bruna, meu Deus do céu, coisa boa. Obrigada. Bom apetite. Obrigada, chefe, gente, olha isso. Eu amo risoto de fome. Somos dois. Agora, esse aqui é fácil de fazer, porque esse aqui você não precisa fazer com o arroz do risoto, não tem que mexer nesse aqui. Então, depois eu quero pegar a receita com você. Não precisa ser o arroz, literalmente é o arroz comum. Olha! Você usa o pilafil, você pode estar usando a agulhinha, tranquilamente. Ah, é, estou vendo. E aí você dá uma fervura legal no funghi e usa aquela água para cozinhar o teu arroz. Eu vou depois conversar exatamente com você, porque uma vez eu tentei fazer, mas eu ficou muito salgado. Eu acho que eu lavei pouco o funghi, assim, tirei pouco o sal dele, sabe? Não, eu te ensino com um grande pouco. Vamos lá! Vou botar junto também. Agora, tem uma história. Você já notou que aquela amiga, super amiga do seu namorado, isso tem que falar para você, dá em cima dele com a maior cara de pau. Como é que você reagiria na presença do Sky? Bom, putz, primeiro aquele olhar, né? Tipo, eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas se for amiga mesmo, é claro que a gente vai conversar, né? Falar assim, você está querendo alguma coisa? Você está querendo participar, né? Mas eu acho que se for amigo mesmo, não tem problema falar. E mesmo se não for, tem que falar. O erro da humanidade é que a gente acha que as pessoas já devem saber. A gente pressupõe demais, né? É, sem você dar nenhum indício, se você não for claro, o óbvio precisa ser dito também, né? Então, tem que falar. Tem uma coisa que me incomoda muitíssimo, a violência contra a mulher. Estou fazendo uma coisa um pouquinho mais séria para a gente dar também uma balançada nessa história. O que que poderia ser feito para melhorar esse quadro? Por exemplo, uma coisa que é, isso é, sabe, de virar o estômago, transporte público, por exemplo. É. É um horror, né? É, inclusive a cada semana que nós fazemos espetáculo, que a gente se... A gente conversa muito no camarim, sabe? É muito saudável o nosso ambiente. Porque nós fizemos realmente do nosso camarim, né? Os nossos encontros para fazer o espetáculo, um ambiente de discussão. Fala assim, gente, o que leva agora a esse número, né? Também de... São alarmantes, né? São alarmantes da violência contra a mulher. É, infelizmente, até no próprio espetáculo nós tivemos que mudar, atualizar a estatística. Porque tem um quadro dos monólogos que a gente fala sobre estupro, né? E aí, antes, a estatística era uma mulher estuprada a cada 11 minutos. Agora, já diminuiu esse tempo. São nove... Uma mulher estuprada a cada nove minutos. Só que isso não está ainda... A estatística, realmente, do feminicídio. Aí é uma outra coisa. Que ainda é a agressão à mulher, de uma certa forma. Então, isso nos deixa um pouco indignada. E existem vários tipos de agressão, né? De violência. Não só física, mas psicológica. Psicológica, essa é brava. E a gente nunca vai saber porque as pessoas que estão sendo muito violentadas nunca vão falar. Talvez vão demorar muito tempo, né? Por que essa barbaridade? Nem comecei a conversar, olha aí. Mas já... Este é o problema do programa ao vivo. Temos realmente um tempo. Tanta coisa pra conversar com vocês. Mas eu nem cheguei na metade do meu risoto. Você vai ficar aí até o fim. Eu que tenho que sair. Então come. Eu que tenho que sair, vocês não. Aliás, tá uma delícia, né? Lembrando, Monólogos da Vagina estão aqui no Teatro Gazeta. A Vida Paulista 900. Próximo ao Metotrienon, Masp. Sábados, 18 horas. Domingos, 20 horas. Até o dia 28 de abril. Corre! O tempo tá passando. Você fica almoçando que eu vou carregar um pouco de pedra. Mas com alegria. Obrigado, meu amor, Maxi. Obrigada pela sua gentileza de sempre. Ai, meu amor, o Cacau, você... Que look. Meninas, esse é o look que eu curto, olha. Gente, especialmente pra você. Esse é o look que eu curto. O cabelo... A blusa de coar... Você viveu essa época, né? Você sabe desse gosto, né? É bom, né, menina? Coisa mais linda. Ah, querido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto